Olá pessoal, eu sou o Gustavo Lima e eu também estou aqui na Zona 10, a Rádio 10 do Brasil. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem com reggae amor. Menina, fica voltada, que eu te faço a pesca, me liga mais tarde, vou adorar com essa cança. Me liga mais tarde, quero que eu te faça, quero que eu te faça, quero que eu te faça. Me liga mais tarde, quero que eu te faça, quero que eu te faça, quero que eu te faça. Me liga mais tarde, quero que eu te faça, 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 quero que eu te faça. Canteirinha passar descmalar Garante como ser cado cada quarante Até o sol ganhar Canteirinha passar descmalar num chão-lhe-meth que a opra E hoje vai rolar o cheque Cheque, 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 cheque Cheque, cheque, cheque Está com a minha mãe e você Cheque, 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 cheque Cheque, cheque, cheque Agora é a minha filha Se você, eu quero Te pegar Oh, oh, oh Vem a sua E hoje vai rolar E hoje vai rolar o cheque Cheque, cheque, cheque Cheque, cheque, cheque Está com a minha filha Cheque, cheque, cheque Cheque, cheque, cheque Está com a minha mãe e você Cheque, cheque, cheque Cheque, cheque, cheque Cheque, cheque Gustavo Rinho E o senhor joga a mão pra cima e balança Rádio 10 no Brasil Cheque, cheque Tchau. 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 Tchau.